Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu O que é jogo, um valente soque E pra quem, vai Mas que Que é um kit E pra quem, vai Vem me sai do tempo E pra quem, vai ser de viro A gente vai viver, né? Eu vou viver, ó Eu vou viver, ó Eu vou viver, né? Eu vou viver, né? Yô, metressa iorté 殴o Papazé, shintiô Didi Papazé, jupiê Yo, metressa iorté 殴o Papazé, shintiô Se prender no ierre para trazer Oh, meu mestre, salveu e não vai trazer Mãe, baleu, baleu, baleu Mãe, 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 baleu, baleu O meu vale valeu Valeu, valeu O meu vale valeu Valeu, valeu Valeu, valeu O meu valeu O meu valeu O meu vale, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu O meu valeu O meu valeu O meu valeu O meu valeu Mas é valor que eu não tenho Eu não acredito que eu não tenho Eu não acredito que eu não tenho